Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre outro assunto, outra pergunta que me surgiu que foi a seguinte questão Plano de saúde vale a pena? E é uma pergunta que me tocou pessoalmente e eu vou dar a minha opinião aqui, vocês dão a de vocês aí no comentário porque a gente vive num mundo livre, numa democracia Plano de saúde vale a pena ou não? Na minha opinião, vale a pena sim Como eu já comentei antes, eu sou PJ então eu não tenho plano de saúde pela minha empresa eu recebo um valor fixo todo mês do nosso contrato e eu fiz um plano de saúde por conta no meu CNPJ eu fiz pra mim e pra minha esposa barra namorada barra pessoa que mora junto comigo então fizemos nós dois e sai cerca de 300 reais por mês, mais ou menos tem uma participaçãozinha, se faz um ou outro procedimento, se pede um exame, se vai numa consulta e tudo mais mas gira em torno de 300 reais por mês e isso me dá uma paz de espírito, me deixa muito feliz e tudo mais já visitei outros países, já morei nos Estados Unidos e sei que lá a saúde é muito cara sei que o nosso SUS do Brasil é excelente, é muito bom comparado a outros países e tudo mais mas ter um plano de saúde eu acho que é algo que me resguarda, é algo que me deixa mais tranquilo e eu gosto de ter então, se amanheceu meio gripado, vai lá no médico, se amanheceu com uma dor de barriga, vai no médico num caso mais extremo que você precisou de uma cirurgia, você vai estar cobrido coberto, né? Não cobrido mas, além do mais, a gente tá na rua todo dia a gente sofre um acidente, você cai um tombo, você cai da escada você bateu seu carro, você caiu da sua moto às vezes você precisa de um procedimento cirúrgico e tudo mais numa emergência, algo do tipo e ter um plano de saúde é algo que me deixa mais tranquilo então, eu acho que ter um plano de saúde vale a pena sim vale a pena você investir nisso, você colocar seu dinheiro nisso e é algo que me deixa mais tranquilo já vi muita gente de grana falar que não vale a pena que quando ele vai, ele paga uma consulta no particular e tá tudo tranquilo eu acho que só pra uma consulta realmente tá ok essa pessoa não tá errada mas você precisou de um especialista precisou de um internamento, precisou de uma cirurgia você tá ferrado pra pagar tudo isso aí então, ter um plano de saúde vale a pena sim ah, e qual plano é melhor, qual plano é pior? cara, eu não sou especialista em plano de saúde eu tenho o meu aqui aqui em Curitiba tinha um plano de saúde chamado Clinipan e ele virou o Gendai do grupo Notre Dame e é esse que eu tenho e é esse que eu tô pagando e é esse que eu tô usando e até o momento tem me atendido muito bem sei que tem vários outros tem os mais famosos, tem os menos famosos talvez na sua região que você mora e tenha um aí também eu recomendo você procurar um corretor aí de plano de saúde fazer uma cotação eu sei que varia de acordo com a idade e tudo mais eu tenho 30 anos, minha namorada tem 26, 27, 20 e poucos anos então pra gente acaba sendo mais barato sei que pra uma pessoa mais idosa aí pode chegar num valor que seja o dobro, o triplo desse preço que eu pago mas mesmo assim eu acho que vale a pena então na minha opinião, plano de saúde vale a pena sim valeu? quer entrar no nosso grupo de investimentos? link na descrição me segue lá no Instagram arroba iagodriver dê seu comentário, dê seu like valeu, tchau, tchau